Esse é um vício, tá? Você quer ver? Sai daqui. Às vezes minha rua toda bonitinha, vou no culto. Quando eu volto, que eu olho pra um tambor de lixo, tô vendo uma garrafa pet, eu cato. Passo no outro lugar, uma garrafa pet, eu cato. Aí eu olho pro outro lado e falo, não tem uma bolsa pra carregar. Enfio uma debaixo do braço e a outra debaixo do outro. Ele vai, chega em casa toda sujinha, mas eu tenho que trazer. Não consigo ver e deixar. A gente acostuma. E a gente sabe que dali, se fizer um trabalho direitinho, você ganha o seu salário até mais. É só fazer o serviço direitinho. Hoje, falar assim, ah, não tem emprego, eu não consigo. Só se você tiver vergonha, só se você não quiser fazer. Porque se você não tiver vergonha e quiser fazer, você não precisa trabalhar o dia inteiro, não precisa ser empregado de ninguém, não precisa ser escravo, não precisa de ninguém falando com você que você, ó, faz isso, faz aquilo. Não. Não precisa, não tem que ter vergonha. É um serviço digno, como qualquer outro serviço. É um serviço como uma pessoa que está no escritório, que está dentro de um fórum, que está no mercado. É o mesmo serviço. É a mesma dignidade. Então, não muda em nada. Eu nasci aqui em Alen Paraíba, lá em São José, na Praça de São José, na casa da Dona Elisa, do falecido seu Benjamim. Lá em São José. Meu pai e meus pais moravam lá, e lá eu nasci, nasci em casa. Eu fui criada em São José, com três anos de idade, nós viemos morar aqui no Jardim Paraíso. A minha infância, como uma criança humilde daquela época, né, foi um, posso dizer que foi, assim, uma infância bem difícil, mas conseguimos sobreviver, meus irmãos, né, e o que me marcou foi a minha audição de piano aos nove anos. Eu, a mamãe, trabalhava nas casas, lavando roupa, passando roupa, e uma dessas casas foi a casa da Dona Nilza Toledo, na Praça da Bandeira. A mamãe trabalhava e eu ia com ela pra lá. E lá eu arrancava a tiririca pra pagar minha aula de piano. Minha professora era Alice Mara, filha da Dona Nilza. Eu arrancava a tiririca e, em troca, eu tinha minha aula de piano. Eu fiz três audições no Rex Club. Três audições. Foi o que mais me marcou. Eu falo que antes de eu morrer ainda vou ter um piano. Em casa. Foi muito bom. A mamãe muito humilde, né, a gente não tinha condições, ou dali pra frente, ou eu continuava estudando, né, mas eu ia pagar uma aula pra eu poder continuar, porque as meninas, assim, Alice Mara, Bahia, as meninas, né, foram se formando aqui em Alenparaíba e foram saindo pra estudar fora, né. Então, é assim, ficou muito difícil. E o único lugar que eu tinha de graça era ali. Mas, depois disso, eu não estudei mais, o pior. Você estudou partitura? Você lê partitura? Estudei. Estudei. Depois de um tempo, alguns anos, depois eu já estava com 13, 14 anos, eu comecei a estudar novamente, né, pra poder tocar o órgão, mas depois eu desisti. Porque na igreja tem as meninas que são organistas. E eu comecei, mas depois eu não... desisti, eu não quis mais. Falei. Eu trabalhei com a minha mãe em restaurante, depois eu trabalhei em confecção, trabalhei de babá, restaurante, confecção, fiz salgado pra fora, trabalhei de faxineira, trabalhei de doméstica, trabalhei na casa da dona Marlene Junqueira, trabalhei na casa da dona Luísa, entendeu? Mas a casa que eu fiquei mais tempo foi na casa da dona Marlene Junqueira, ali em São José. Foi reciclável assim, porque o papai já fazia, né, esse trabalho. O papai já pegava uma coisinha ou outra, uma latinha, um ferro velho, alguma coisa. Que o papai, que foi funcionário de prefeitura, ele varria a rua, então ele via, né, ele pegava aquela costuma, aquela mania que a gente tem, ah, isso aqui vai servir, então ele começou assim. E eu comecei porque eu passei por uma necessidade, porque eu tinha ido embora de Alen Paraíba, e quando eu voltei eu ainda tinha meus filhos pequenos. E eu precisava trabalhar pra continuar sustentando eles até eles chegar a uma idade de começar, né, a se sustentar sozinha. E nesse meio tempo, eu não conseguia servir sem ela em Paraíba. Aí eu falei, bom, papai pega reciclagem, mamãe já tá pegando, e eu também vou pegar. A minha história com o Dário é a seguinte, eu, mas o Dário, a gente cresceu junto. Com 12 anos a gente já tinha que namorir de criança, entendeu, aquela coisinha assim. E daí nós fomos até os 18 anos, com 18 anos, aí, por alguns motivos, a gente se separou. Aí eu conheci o pai dos meus filhos, nesse período ele casou, dois anos depois ele divorciou, e eu conheci o pai dos meus filhos, tive meus filhos, mas o pai dos meus filhos também não assumiu meus filhos, e eu fiquei com os dois pra criar sozinha. Deus e eu. E assim eu fui tocando a vida, e o Dário tomou outro rumo na vida dele, e nós ficamos 20, me parece que 25 anos separados. Depois nós voltamos a namorar, e fomos morar juntos. De novo. Quer dizer, é um namoro de muitos anos, de longa data. Como é que foi a relação do seu trabalho com as pessoas? Você acha que, por exemplo, você vê assim, muita indiferença, o preconceito? Hoje não mais. Mas alguns anos atrás a gente via. Pessoas que atravessavam a rua enquanto via a gente mexendo em algum tambor. Porque assim, na verdade, a gente não tem assim uma coleta, né, em alguns lugares, onde a pessoa já vai e deixa o material separadinho. São poucos os que fazem isso. Então, assim, algumas pessoas, se a gente estivesse mexendo num tambor de lixo para tirar uma garrafa pet, uma caixa de papelão, às vezes atravessavam a rua, outros passavam e cuspiam, outros tapavam o nariz. Ou até algum conhecido que passava, se estivesse vendo, ele passava. se você desse um bom dia ou boa tarde, a pessoa também não respondia. Era bem complicado. Você sente ainda, ainda hoje? Sinto, mas hoje, eu me considero a ser uma pessoa até sarcástica, porque se a pessoa passa, aí eu sinto que a pessoa, sabe, está ali com nojo, um certo repúdio, aí eu mexo. Oi, bom dia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Eu mexo. A pessoa responder, tudo bem, você não responde, mas acaba ficando sem graça respondendo. Ainda existe. Não tanto quanto antes, mas existe. Ah, foi bom. O papai era um bom pai. Ele não, apesar dele, ele sofria de alcoolismo e a gente passava muita necessidade, mas ele foi um bom pai. Ele nunca foi um pai de bater, de brigar, de gritar. Ele foi um exemplo pra gente, de honestidade, de trabalho. Pra gente, ele foi um bom pai. Trabalhador, sempre trabalhou muito. O papai gostava muito de sair plantando. Ele era muito amigo da natureza também, né? O papai plantava muito. Igual ele plantou aquela parte ali por baixo da rodoviária todinha. Aqui em cima, no Jardim Paraíso também, ele plantou muito. Só que a gente teve um problema, que ele plantava, algumas pessoas iam lá e arrancavam. Ele plantava, eles iam lá e tiravam. Entendeu? Mas o papai, pra mim, ele foi um exemplo de honestidade, de pessoa, trabalhador. Foi um bom pai. E sua mãe chegava junto? Também. Também. Sempre trabalhou muito pra ajudar, criar, educar. Entendeu? Dentro do que podia, né? A gente como pobre, pessoa humilde, dá pra gente o que a gente precisava, de muita necessidade. pra ter uma ideia, nossa casa aqui, era uma casa que era metade de papelão, metade de zinco, telha de amianto. Me lembro direitinho. Era uma casa muito humilde, mas graças a Deus. Isso foi tão bom que a gente foi trabalhando, mamãe trabalhando, papai trabalhando, depois eu, meus irmãos. Vamos trabalhando, fomos comprando material, fomos construindo. E tá aí, graças a Deus. Muitas fotos, cartas de 1945, 1950, eu tenho, eu não, nessa minha mudança, com essa enchente que entrou na minha casa ali atrás, eu não sei hoje se eu ainda tenho, né? Porque eu descartei muita coisa. São as fotos do antigo aeroclube de Alen Paraíba, da Igreja Católica, do delegado da época, dos formandos daquela época, 45, 48, 50. Eu tinha bastante fotos aí. Como eu ainda não desmontei todo o material, né? As caixas que eu tenho guardado, então eu ainda não sei se eu já descartei ou não. e dinheiro? Muita moeda antiga, muito dinheiro antigo, tudo muito bem guardado. Ah, não, joga isso pra lá, pra pensar no meio do papelão, não. Ah, mas você tem mania de guardar lixo, não, isso é relíquia, relíquia, joga isso fora, não. Essas moedas, põe no ferro velho, jornal, aí eu fui guardando. Eu tenho moeda de 1890, 1890, tem várias, tem várias. É, alguma coisa, aí de repente tem algum valor, mas você guarda como relíquia mesmo, Eu, eu, eu guardo não só como relíquia, eu tenho muita nota também, muito dinheiro em cédulas, eu guardo o que acontece, senhor Moura, porque quem quer comprar não dá o valor devido, entendeu? Eles querem dar aí R$1,50, R$2,00 em cada moeda, isso pra um colecionador. Quando, na verdade, a gente sabe que um colecionador, ele pode pagar muito mais. Tem moeda, tem moeda que ela chega a valer R$20.000, moeda. dar. Mas chegar num colecionador, se ele entender que a gente não merece, o meu pensar é esse, que a gente não merece, ele quer dar uns R$50,00, R$2,00, R$5,00, R$1,00, então eu prefiro manter elas guardadas e muito bem guardadinhas. O muito que eu já consegui encontrar foi se foram R$50,00. 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 O senhor Osmar, que trabalhou junto com a gente também, ele encontrou, mas ele encontrou uma pasta, tinha muito dinheiro, o dinheiro nem era brasileiro, ele devolveu essa pasta, ele procurou e devolveu, devolveu lá no fórum, e lá no fórum a promotora da época conseguiu encontrar o dono da pasta que estava com dinheiro e fez a devolução, que nem eram brasileiros, eles estavam aqui ali em Paraíba, mas não eram brasileiros. Hoje, igual nós pegamos essa semana, cartas, cartas e fotos. antes de ontem, eu peguei uma casa, estou com uma caixinha de cartas que eu ainda não li, nem olhei a data, mas sei que são antigos, de uma senhora que faleceu e a sobrinha, né, e a irmã estão limpando a casa e fizeram essa retirada. Botaram, colocaram para a reciclagem. Eu peguei a caixinha, está guardadinha, que ainda vou olhar, ainda não tive tempo de olhar. Mas eu tenho espremedor de suco, eu tenho outro aparelho que não é vergonha eu falar que eu não sei falar o nome, tá, você põe a fruta inteira nele e ela já sai. Eu não sei falar, então não adianta eu que ele falasse, eu não sei. Eu tenho panela de pressão, panela elétrica, tudo assim, liquidificador, máquina de moer carne, anel, pulseira, brinco, o que mais eu tenho? Frigideira antiga de ferro, é, tem bastante coisa, tudo guardadinho. Esse anel eu encontrei ele no lixo, preto, muito sujo, no meio de um churume, levei ele para casa, trouxe ele para casa, botei de molho, escovei, lavei, limpei, passei caol e hoje ele é minha relíquia. Três anos comigo. Legal. Você sabe que pedra é essa aí? Não. Nunca tive curiosidade. Tive curiosidade, mas fiquei com medo de levar lá na joelheria. Olha, eu creio em Deus. Tá? Eu vou em uma igreja, mas, se me chamar, porque eu vou na congregação cristã, mas se você falasse, Marta, vamos visitar a igreja católica. Eu vou, eu já fui várias vezes, vamos na assembleia, metodista, presbiteriana, centro espírita, me convidou, eu vou. Porque eu acho assim, é porque eu tenho, eu frequento uma igreja que eu não posso ir na outra. Eu não sou, eu não tenho essa ignorância comigo, não. Me convidou, eu tô indo. Pra mim, Deus é um só. E você foi batizada... Na congregação. Ah, não foi na igreja católica? Não, não, na congregação cristã no Brasil. Eu me batizei aos 14 anos. Ah, só aos 14 anos. Só aos 14 anos. Porque aqui em casa, a gente tem aquela coisa assim, não vou batizar agora. Leva em alguma igreja que tiver vontade, ou na católica, pede um padre pra rezar, ou numa igreja evangélica, pede um pastor pra orar, mas não batiza, porque o nosso modo de pensar é que a criança, depois dele grande, adolescente, jovem ou adulto, ele tem a opção de escolher onde ele quer se batizar. Então a gente não batiza criança quando nasce, quando novinha. A política, ela não deve entrar dentro de uma igreja. Ela não deve subir num púlpito. Ela não pode, não é que ela não deve, ela não pode. A política é a política, a igreja é a igreja. Então, porque eu acho que está tendo muita manipulação. E eu não concordo. Eu acho que todo ser, ele tem o direito, ele é livre, pra ele pensar, pra ele escolher, ele tem que decidir o que ele quer ou não. E tem muitos que estão sendo manipulados. Eu não sou de acordo. Eu acho que a igreja, em si, ela tem que ficar neutra. não pode envolver. E na verdade, eu só falei uma coisa aí, que eu não acredito que no mundo existe uma pessoa assim que pode até acontecer, seja ateu. Porque a pessoa inconscientemente, em algum momento, ele fala em Deus. Então ele também não é ateu. Entendeu? Então, eu acho que as coisas estão evoluindo. Estão misturando muito. E isso não é certo. Eu tenho algumas pessoas no meu, né, da minha rede social que eu fui lá e eu já prefiro nem curtir, nem dar um bom dia, nem bom ano. Depois que passar a política, eu até, se eles quiserem, eu volto a falar com eles. porque a gente é tanta discussão, sem necessidade, uma coisa desnecessária, perde família, perde amizade, entendeu? Principalmente de muitos evangélicos e cristãos, que eu tenho muito na minha rede social. Então, não sou de acordo. Política é uma coisa, religião é outra, igreja é outra, então, não vejo necessidade disso. Quer discutir a política? Fora da igreja. Olha, eu tenho esperança. Eu tenho esperança porque a desigualdade aumentou muito. Aumentou demais. Não foi só... Muita coisa, sei lá, houve uma mudança, assim, que... Eu não estou de acordo. É uma mudança muito radical. tem uns com muito, outros com pouco, outros praticamente sem nada. Então, para mim, tem que haver uma mudança. E aí, não vai ser fácil fazer a mudança não, tá? Vai ser bem difícil. questão do mundo, por exemplo, como essa questão do meio ambiente, qual a importância que você acha que tem? Somente você sendo lidado por reciclável, o que você acha? Você acha que a gente tem salvação ainda? Se cada um fizer a sua parte, tem. Se cada um fizer a sua parte, tem sim. Tem, porque, às vezes, a gente chega num tambor de lixo, você tira a garrafa pet, você tira a caixinha de leite, latinha de alumínio, sucata ferrosa, cobre, bronze, tudo dentro de um tambor, papel, papelão, plástico, e tudo em um tambor de lixo, material que não tem necessidade de mandar para um aterro sanitário. É um material que já pode deixar ele separadinho, não só para mim, mas para qualquer outra pessoa que trabalha com reciclagem para assar, coletar, para dar o destino correto. Mas isso não é feito. Tem muitas pessoas que não fazem, não tem a consciência, ou se tem, não fazem, porque acham que é difícil, porque acham que não precisa ser feito, porque se cada um fizer a sua parte, tem sim, tem salvação. Eu estou com problema no pé, mas isso é normal, o médico falou para mim que é normal, devido à idade, porque eu estou muito jovem, aí o ossinho vai subindo, uma pequena cirurgia resolve o problema, mas nada, graças a Deus, até o momento não. passou essa pandemia aí, nós continuamos trabalhando normal, graças a Deus, nada de Covid, resfriado, gripe, muito difícil, não, nem resfriado eu pego, graças a Deus, tem medo de mim. mas eu me cuido, eu vou lá no posto de saúde, eixo a paciência das meninas, tomo minhas vacinas direitinho, porque a gente que trabalha com a reciclagem, tem que manter o cartão de vacina em dia, vacina de tétano, de gripe, enfim, todas as vacinas tem que estar em dia, nós temos que ter isso, nossa vacina em dia. e automaticamente a gente que trabalha com reciclagem, a gente tem uma certa imunidade, a gente cria uma imunidade no corpo da gente. Eu acredito que seja pelo material que a gente trabalha, então algumas modificações acontecem, que hoje você pode procurar com uma pessoa que trabalha com reciclagem, qual é a doença que ele tem. Se tiver diabetes, dou uma pressão alta, porque já tinha, a minha pressão não é alta mais, acabou, eu não sou hipertensa, eu falo que eu não sou, o médico fala assim, quem era nunca deixou de ser, mas a pressão, graças a Deus, super controlada, 10, 12, nada de 14, nada de 16, acabou. E eu estou aí, passou a pandemia todinha, estou aí, firme e forte, graças a Deus. Já tive, hoje não mais, hoje eu não tenho medo, só peço a Deus, me prepara, espiritualmente, eu tenho que me preparar, mas eu tenho que pedir a Deus para me ajudar, não tenho mais medo não, eu quero ficar uma velhinha, só quero assim, que Deus me dê, assim, mais uns 30 anos de vida, para mim ficar uma velhinha, fujona, desobediente, bem rebelde, não tenho medo mais não, e aviso meus filhos, não me coloca no asilo, e me leva para a rua, para eu saber das novidades, principalmente as fofocas, é, fica uma velhinha assim, só ouvindo, entendeu, só ouvindo, então, hoje não tenho, já tive muito medo, hoje não, eu acho que a gente passa por tantas experiências na vida, e que a gente para para pensar, a gente fala, poxa, eu podia ter morrido naquela época, porque passei por isso, por aquilo, e graças a Deus, eu estou aqui viva, não foi o meu fim, eu superei, então, estou com força, eu quero viver, então, eu só quero viver, mas, se eu tiver que partir, né, porque, ninguém vai ficar para a semente mesmo, nós, viemos, né, a gente tem uma missão, terminando, essa missão, esse propósito, a gente tem que voltar, então, hoje eu não tenho mais medo, hoje eu estou bem, meus filhos estão criados, meus netos já estão, né, posso falar assim, criados, minha netinha mais nova, está com um ano e meio, Maria Clara, então, está bem, graças a Deus, pai, mãe, responsável, então, hoje eu não tenho mais medo de morrer. Tchau, 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 tchau. Amém. Ó, por dia eu não vou te falar a quantidade de quilo, mas eu vou te falar por mês, porque nós trabalhamos uma quinzena e nessa quinzena nós conseguimos 3 mil quilos de papelão, tá, 3 mil quilos de papelão e nós conseguimos 2.500 quilos de plástico em geral, PET, filme, PAD, PP, porque tem essa diferença. Então, plástico em geral, nós conseguimos 2.500 quilos e no papelão em 15 dias, 3 mil quilos. Pra você ter uma ideia, a primeira quinzena eu falei com o rapaz que era pra ele mandar um caminhão, um caminhão grande, pra poder levar o material. Quando ele chegou, ele falou, Marta, meu caminhão não leva esse material, não. Eu falei, por quê? Ele falou, Marta, eu não cabe isso tudo no caminhão. Aí ele deu duas viagens e meia de papelão, aí depois ele voltou e deu mais duas viagens só de plástico. Aí agora esse mês ele voltou, ele nem veio de caminhão, ele trouxe um contêiner daqueles bem grande pra poder levar. E ainda ficou material pra trás. E ainda ficou material pra trás.